Aê, aê Vem Jeitunal São mandeirão atualizado Na frente de todo mundo Aê, esse é o canal dos fluxos Pôrro GL tá aí, faixa preta da putaria É, 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 é Esse é pra tocar nos melhores baile do mundo A partir desse momento A putaria não tem fim, tá? Avisa pra todos os presentes Que esse dia nunca mais vai ser esquecido Prepare-se É a hora do sacote Quem tá no camarote, gastando dinheiro Fazendo do baile, o verdadeiro puteiro Quem tá no camarote, gastando dinheiro O DJ do baile, fez o salzeiro Quem tomou palia e a brisa não passou Levanta duas mãos, vem comigo fazendo Aê piranha, deixa eu falar pra tu O tamanho desse copão é o tamanho do meu peru Aê piranha, deixa eu falar pra tu O tamanho desse copão é o tamanho do meu peru Ela tá na intenção, e eu vou fazer o que? Ela tá na intenção, e eu vou fazer o que? Vou chamar pro AFT, pra meter, meter, meter Vou chamar pro AFT, pra meter, meter, meter Nem bebida, tem narguinha, você vai ter que gemer Vou chamar pro AFT, pra meter, meter, meter Vou chamar pro AFT, pra meter, meter, meter Aê piranha, deixa eu falar pra tu O tamanho desse copão é o tamanho do meu peru O tamanho desse copão é o tamanho do meu peru O tamanho desse copão é o tamanho do meu peru Vou chamar pro AFT, pra meter, 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 pra meter, 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 pra meter, meter, meter DJ GL, porra, diretamente da putaria lá, já Vamos que vamos nessa porra Vem, 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 vem com o DJ GL, mané Executando todo mundo, executando todo mundo GL, passa a visão, meu cria GL tá aí, faixa preta da putaria Essa é pra tocar nos melhores baile do mundo A partir desse momento a putaria não tem fim, tá Avisa pra todos os presentes Que esse dia nunca mais vai ser esquecido Prepare-se, é a hora do sacote Quem tá no camarote, gastando dinheiro Fazendo do baile, o verdadeiro puteiro Quem tá no camarote, gastando dinheiro O DJ do baile, fez o salzeiro Quem tomou palinha, e a brisa não passou Levanta duas mãos, vem comigo fazendo Hey, oh, hey, oh Aê, piróia, deixa eu falar pra tu O tamanho desse copão é o tamanho do meu peru O tamanho desse copão é o tamanho do meu peru O tamanho desse copão é o tamanho do meu peru O tamanho desse copão é o tamanho do meu peru Aê, aê, piróia, deixa eu falar pra tu O tamanho desse copão é o tamanho do meu peru Ela tá na intenção, e eu vou fazer o quê? Ela tá na intenção, e eu vou fazer o quê? Vou chamar pro AFIT, pra meter, meter, meter Tem bebida, tem narguinho, você vai ter que gemer Vou chamar pro AFIT, pra meter, meter, meter Vou chamar pro afeter pra meter, meter, meter Aê, aê, piranha, deixa eu falar pra tu O tamanho desse copão é o tamanho do meu peru O tamanho desse copão é o tamanho do meu peru O tamanho desse copão é o tamanho do meu peru Vou chamar pro afeter pra meter, meter, meter DJ GL, porra, diretamente pra putaria aberta Vamo que vamo nessa porra